Fala meus bonitos e bonitas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo e uma atualização naquele vídeo que eu falei sobre o segredo de Demon's Souls, a tal da porta finalmente foi descoberto pelo speedrunner Distortion 2 e vamos falar hoje como foi para descobrir esse segredo e a penagem que os caras fizeram para conseguir achar e isso ajuda toda incrível que a comunidade teve para poder achar esse segredo e descobrir como abrir a porta do jogo então a gente começou o vídeo, se puder deixar seu like e se inscrever no canal, eu agradeço muito me sigam nas redes sociais também, o link está aí na descrição e vambora falar disso aqui bem, vou fazer um breve resumo do que estava acontecendo, se você já está a par, se você já assistiu o último vídeo a barra aqui embaixo vai ter a marcação que você pode pular direto para onde você quiser que está por trás da porta, mas em resumo, acontece que em Demon's Souls Remake existe uma porta que se você for pelo mesmo caminho no Demon's Souls original não tem nada, é só um corredor sem fim, porém no Remake tem uma parede invisível e essa parede invisível dá acesso a uma porta que diz que está trancada e a galera já começou a bisbilhotar usando o modo foto para poder ver o que está atrás daquela parede e eles conseguiram ver que tem um corpo deitado em cima de uma espécie de banco onde tem um item piscando, então não, não é apenas uma porta que sem querer foi colocada assim e sim propositalmente colocada lá pelos desenvolvedores para a galera descobrir o que tem aquele item ali atrás e bem, vocês conhecem a comunidade Souls, né? a comunidade Souls, cara, é tudo doido, nós somos tudo doidos, né? a gente vê um pedaço de tufo de grama no cantinho da parede e a gente quer teorizar porque aquele tufo apareceu ali, tá ligado? e é óbvio que a galera começou a loucura foi a loucura procurando o que tinha ali, né? o que tinha ali atrás e começou, tipo, quase uma caça às bruxas para descobrir o segredo de Demon's Souls e muitos testes foram feitos desde então para eles conseguirem chegar ali, né? teve gente que tentou bater com vários tipos de arma praticamente todas as armas do jogo o cara ia lá, batia na porta para ver se de alguma forma abria tentou usar todos os tipos de armaduras que eram dados ali no jogo porque tem trechos de Demon's Souls que você usando um chapéu, por exemplo você abre uma escadaria eles acharam que poderia ter algo parecido tentaram falecer em frente à porta para ver dropar itens ali na frente da porta foram dropando vários itens quantidades de itens tentaram dropar de tudo tentaram dropar moedas a moeda era um fator muito importante porque foram adicionadas moedas dentro do jogo, né? e essa moeda nas Gold Coins algo semelhante que tinha uma espécie de easter egg, entre aspas, em Shadow of the Colossus foi feita pela Bluepoint, que é uma desenvolvedora e que você tinha que usar 79 moedas, se eu não me engano para abrir uma porta lá então a galera começou a tentar fazer isso com 79 moedas dropar moedas ficaram farmando moedas pra caramba foram com moedas no inventário e nada não dava certo mudaram tendência de mundo mano, tentaram de tudo a galera tentou de tudo na comunidade porém vamos agora falar aqui do que realmente estava acontecendo e o que aconteceu desde então quando eu gravei o vídeo, né? bem, primeiro que a galera continuou tentando de várias formas a pista, a maior pista de todas era simplesmente ali os passarinhos que você pode trocar itens, né? ao você jogar moedas também ele devolvia os itens então a galera começou a trabalhar ali achar que aquele passarinho aquele NPC ele poderia ser a chave o segredo pra poder conseguir abrir esta porta em questão e desde então, cara a própria Bluepoint provocou no Twitter colocando umas fotinhas lá com o item em questão dando a entender que realmente, cara aquilo ali era um segredo que a galera ainda não tinha descoberto e que uma hora ou outra ia acontecer e nesse meio tempo também teve gente que tentou até gritar o jogo dar uma bugada louca no jogo e conseguiram sair do mapa mas a Bluepoint foi muito esperta porque ela sabia que isso possivelmente poderia acontecer, né? pessoas descobrindo falhas no jogo e muitos speedrunners fazendo isso, né? saindo do mapa conseguindo sair do mapa pra acessar essa área por fora mas eles colocaram uma espécie de barreira invisível que não tem como entrar ali por mais que você saia do mapa eles tiveram um carinho especial pra você não conseguir passar aquela parte nem que você bugue o jogo isso foi muito legal e inteligente da parte deles porque este item seria descoberto muito cedo mas sem as formas corretas porque simplesmente a galera ia bugar o jogo pra conseguir enfim aí, né? nesse meio tempo começou a acontecer umas coisas estranhas a galera começou a descobrir uma nova moeda dentro do jogo a gente tinha a Gold Coin e agora apareceu a Ceramic Coin e como essa moeda surgiu? basicamente o Demon's Souls Remake ele adicionou um novo modo de jogo que é o Fractured Mode e este modo ele simplesmente espelha o jogo te dando um ponto de visão diferente pra você rejogar até, né? ou jogar de uma forma diferente e que tá tudo espelhado isso causa uma certa confusão e parece que realmente o jogo tá diferente é engraçado e players começaram a relatar o aparecimento dessas moedas de cerâmica e aí começou a loucura porque era um item que ainda não tinha sido descoberto no jogo pela maioria dos jogadores se alguém descobriu ninguém percebeu assim pra divulgar na internet e aí começou a caça essas moedas porque essas moedas elas não ficam dropando de um inimigo só elas aparecem em pontos específicos do mapa em tendências de mundos diferentes então tem moedas que aparecem só quando você estiver no pure white outras aparecem só quando você estiver lá no pure black é difícil vai ser difícil pegar inclusive se você quiser achar essas moedas e essas moedas obviamente, né? eram o segredo da questão era a única coisa que parecia faltar, né? porque era um negócio novo que descobriram no modo espelho do jogo e que, cara era a única opção não poderia ter outra coisa era, sei lá se não tivesse a galera tudo ia voltar pra estaca zero ia ser sinistro então sim começaram a compartilhar na internet onde estão todas essas moedas ter moeda que tá em mapas totalmente diferentes do que boletária que é a região onde está aquela porta e ao compartilhar todas as moedas entre si a galera caçando moeda igual um louco o Distortion 2 que inclusive é um dos que estava mais procurando esse segredo por trás de Mon Souls ele simplesmente juntou ali, conseguiu juntar 32 moedas um número muito grande de moedas e começou a dropar essas moedas nos passarinhos, né? ele tentou dropar uma e foi dropando de pouco em pouco até que ele descobriu que ao dropar 30 moedas ele recebia uma chave essa chave é a Rusted Key que simplesmente tem uma descrição muito pequena que é uma chave basicamente coberta de vermelho e é óbvio que essa chave ia chegar lá e foi isso abriu a porta esse era o segredo de Demon Souls e ao chegar no item para poder pegar o item droga ele estava com a carga de equipamento cheia mano tá, pelo menos Demon Souls agora deixa você descarregar os itens de volta para o Stockpile Tom mas sem precisar voltar para o Nexus, né? então chegando perto ali do item é um set completo do Penetrator um set mega pesado e que reduz a sua recuperação de estamina em compensação te dando mais defesa e esse set era basicamente um dos sets mais shipados pelos fãs de Demon Souls e que a galera mais gostava e que não estava dentro do jogo que era o set de um chefe do jogo que era o próprio Penetrator e esse chefe cara ele tem uma armadura muito estilosa mano quem não quer usar uma armadura maravilhosa dessa daí e os caras colocaram essa armadura dentro do jogo porém dessa forma muito difícil de achar até agora que o segredo foi descoberto vai ser trabalhoso de você conseguir ela no jogo se você não tiver ninguém para dropar para você então sim cara é uma armadura difícil de se pegar mas que ela é tão bonita e acaba sendo um recompensador e divertido todo esse mistério e engajamento da comunidade para descobrir o que tinha atrás dessa porta eu achei que foi uma recompensa legal eu não imaginava nada mirabolante tinha gente até zoando falando que você ia desbloquear a porta pagando 50 dólares por exemplo de uma DLC e eu não esperava nada mirabolante mas eu também não esperava um item bobo eu esperava uma arma ou um set de armadura e foi muito legal ver esse set de armadura embora seria muito talvez mais emocionante ver uma armadura que nunca esteve no jogo algo que a própria Bluepoint fez mas ainda assim é satisfatório ver isso aqui foi legal ver mais o engajamento da comunidade do que a recompensa em si mas descobriram aí e este é o segredo de Dimonsauce Remake que foi revelado finalmente não demorou muito porque a galera ficou viciada em descobrir isso aqui e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram esquece de contribuir com o seu like se inscrever no canal e muito obrigado a você que ficou até o final grande beijo grande abraço eu fico por aqui beijo no popô é nóis e fui e agora e aí e aí e aí e aí Obrigado.